Comissão da Saúde tenta salvar 1.700 hospitais. Mais uma medida importante para a saúde será votada pela Comissão Especial Presidida pelo deputado federal Leonardo Quintão. O objetivo é socorrer 1.700 hospitais filantrópicos e santas casas que estão endividados. Através da medida provisória 848 serão injetados R$ 22 bilhões nestes hospitais que terão os juros das dívidas reduzidos e poderão comprar mais equipamentos para salvar vidas. A próxima reunião acontece dia 11. Estamos acompanhando e torcendo por mais esta iniciativa em prol das pessoas carentes. Mais informações no link abaixo. atvdopovo.com A gente se encontra aqui.